Salve rapaziada, bem-vindos ao nosso primeiro carro vlog aqui com o Chevetão Hoje nós iremos atrás dos pneus para esse Chevet Já fiz um orçamento em algumas lojas aqui da região Encontrei uma que ficou bem em conta, pneus aro 14, 14 não, aro 13 E vamos estar colocando porque estão bem feios esses pneus aqui do carro E justamente por isso que no primeiro vídeo em que eu mostrei o carro Eu tive dando cavaninho de pau e zoando um pouco com o carro Porque o pneu já estava na hora de trocar Eu comprei esse carro barato porque o pneu estava na hora de trocar Tinha outras coisinhas aí para fazer Que a gente está resolvendo e vai resolver aos poucos Então bora lá nesse rolê, já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal E acompanha a gente lá no Instagram, NicoVTR3 E mostrar algo para vocês aqui, ó Sim, meu Chevet tem goteira Tem aqui, lá no porta-malas que eu tenho que resolver E aqui cai um pouquinho de água de vez em quando Eu tenho que resolver essas coisas Mas isso daí vai ser para o futuro Ali eu já sei que é embaixo da bateria Aqui tem um lugarzinho, mas aos pouquinhos a gente resolve, né Mas no geral, se liga só Não está tão feio o Chevetinho Aqui está cheio de poeira, né Os cavalinhos de pau no meio da terra ali Acabou enchendo de poeira Eu estava com o vidro aberto Olha atrás o banquinho Confortável e tudo mais Ali tem poeira também E hoje também quero ver o que precisa para passar na vistoria Porque tem uma lâmpada ali que não está funcionando E coisinhas pequenas, né Mas que a gente consegue resolver aí sem gastar muito Esse é o objetivo desse carro Ter um carro divertido e econômico ao mesmo tempo É, piazada, a vida de cheveteiro não é fácil Fiquei sem gasolina na metade do caminho O próximo posto está a alguns quilômetros E é tudo subido Já fui na casa aqui de cima Fui na casa ali de baixo Ninguém tem Me ferrei Dois mil anos depois Estamos aí Sem gasosa, tanque seco E pelo jeito está chegando Gasolina ali E aí Salve Salve E aí, irmão Primezinha? Como é que está? Primeza? Ó, piazada Quem salvou aqui foi o Fred Motoboy aqui de Joaçaba Região? Joaçaba, região Precisa de entrega Chama que a gente vai Rapidinho, confiança, responsabilidade e compromisso Isso aí, valeu Valeu Voltamos à atividade Gasolina aí, piazada Fortalece o trampo lá do Fred Precisando de alguma correria aqui em Joaçaba, região Só chamar O WhatsApp dele está na descrição desse vídeo, beleza? É nóis, valeu Então eu estou aqui na sala de espera Do lugar onde vem de pneu Colocar quatro pneus novinhos aí, não Chevetoso Consegui a gasolina que estava Que eu estava na estrada Passei no lugar de vistoria lá Para ver o que precisava fazer no carro Pelo jeito é só as luzes, né? Que precisa dar uma agilizada Nas lâmpadas Tem lâmpada que não está funcionando e tal Mas isso aí eu vou ver outro dia Porque já é cinco horas da tarde Estou cansado Provavelmente eu vou sair daqui umas Seis Mais que nada Acho que o Cheveto vai estar pronto para transferir aí daqui a pouquinho E aí eu vou manter ele aí no nosso nome Vim aqui no mercado agora Vou pegar umas coisinhas Se liga só nas rodas aí do Cheveto Roda não, né? Pneu Nem sei se está pegando aqui Aí Se liga na quantia de borracha aí E aí trouxemos pneu velho também Vai que uma hora quer dar uma derretida neles Então aí É piazada Deu tudo certo Consegui fazer a maior parte dos corres já Os pneus foram trocados Colocamos Quatro pneus novos Agora voltar para casa Descobri que O farol baixo não está funcionando Isso aí a gente já resolve também Nossa que pouco Cada um Quem vê acha que é mesmo um corretão Mas deu boa Se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreve Deixa o joinha Acompanhe a saga do Chevetoso Ele não tem nenhum nome ainda Estou chamando de Chevetoso mesmo O Cheveto Tenebroso Amanhã vou Vou ver os esquemas das lâmpadas E também para tapar o principal buraco ali Que Que está vazando água Senão Minha esposa vai molhar os pés E vai ficar pirada comigo Aí não dá É questão da vistoria também Transferências As coisas Está meio escuro né Não tem problema não Obrigado aí por acompanharem mais esse vídeo Muito obrigado Fiquem com Deus E valeu Fui Uhul Olha o tamanho da lombada É nóis Uhul É nóis É nóis Tchau, tchau.